Pois bem, estão 6 horas e 30 da manhã, estou a ir em direcção aos barcos, porque vou fazer a N122, Nacional 122, apanho o barco, o autocarro para a Vila Nova de Póscoa e de Vila Nova de Póscoa vou em direcção a Vila Nova de Gaia, fiquem bem, curtam. 5º Terminal Ferroviário aqui do Barreto, agora aparece o funcionamento, estamos entrando para o novo Terminal Ferroviário, e à frente, Terminal Ferroviário, e à esquerda, Terminal Ferroviário, está tudo bem, será organizado, iluminação novico, brutal. Vamos aproveitar e comprar o bilhete para Lisboa. Aí está, estamos a apanhar o barco, o famoso barco de travesti a Vila Nova de Póscoa, a corria para Lisboa, mas nós não. Bom, lá vamos nós em direcção a Oriente, vamos apanhar o autocarro para Vila Nova de Póscoa. Aqui os paquetes todos e a gente vai de autocarro com um barco deste. A caminho do Oriente. Olha o nascer do sol, aí é arrebentado. Estamos a sair agora aqui da estação de autocarro de Vila Nova de Póscoa. É a entrada aqui na R122. Pois bem, vamos sair aqui de Vila Nova de Póscoa em direcção... Não sei, a gente já vê. Muito giro. Este é para depois subir. Lembra-te disso. Olha o que nos espera aí à frente. Olha a estrada além a subir, não é aquela? Ah, é a nossa sorte. Olha bem, aproveitar aqui as descidas. As descidas não doem. Força! Força! Não custa nada. É sempre a descer. Mas a imagem... A imagem da Alpernil para baixo. Ora! Seis por cento, não é? Não é muito. Só cá a seguir! São três, a final. Agora vou parar. Não é nada a subir. Não é nada? Tranquilo. Agora passas para trás. Não é nada a subir. Hã? Primeiros 300. É para meninos. Margaria. 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 Lean, lean, lean Vamos lá, vamos lá Está com a travada É a final basicamente Este é um bom descer Olha aqui um pouco de paragem Olha, tem uma ponte Olha a pesca aqui está a nossa frente Até vale a pena aqui Brutal Lean, lean, lean O cansaço a sepira é complicado Mas a vista que o cais tem É de perder o ponto Brutal Brutal Vamos entrar agora aqui em uma aldeia dita O genoma é de princípio para mim Ponto de cima Parece que é ponto de margem então Olha lá, acho que é mesmo universal Boa Ídei Mas vocês podem chegar a parte de regole Para Vamos até faça Virar Boa Vamos lá gem o 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 estou completamente apaixonado apaixonadíssimo olhem para isto o 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 Outra casinha para descansar, é só lindo, isto é só lindo mesmo, só quem se mete eu posso dizer que não tem qualquer coisa Uooo, olha pra isso, eles não disse que o próximo é para hospedagem, mas sim Não, não, não. Olha, se não apanho a problema dela, eu estou a ver. Estamos a entrar na aldeia. O nome para mim é desconhecido. Mas já vamos descobrir. Olha, a aldeia está numa descida. Uma descida para o ponto de vista. Ah não, isso é só um conjunto de capas. Eu estava a entrar dentro da aldeia. Mas são capas separadas. A aldeia lá para baixo. A senhora da estrada. A aldeia lá em baixo. A alheia lá para baixo. A alheia lá para baixo. A alheia lá para baixo. Mas é muito alto. A esplendida. A alheia lá em baixo. E dou-me as pernas. Ah, claro. Viva zona vermelha como para o teatro. A gente está a sair cedo. Já para irmos na boa. Para curtirmos, para olharmos. Está ótimo. Não queria mais frio. Para a próxima. Vamos chegar aqui ao pesquim. Vamos chegar aqui ao pesquim. É para aí. Na minha cabeça até eram 10. Por isso temos mais ou menos 10 a subir. Vamos chegar ao pesquim. Não, não está a pesquim. Pois não. Não está a pesquim. Eu acho que estamos a pesquim. Para cima é a mais cerca. Não está me sentir tão afir. Olha só. Tá, fica a pesquim. Vai ser um pesquim. E aí Olha lá, olha lá para o lado é que é na final 2022 Pensa aí o teu mapa, acho que está a dar a 223. Não, tem que ser, tem, tem. Eu já sei o que é que isto quer dizer. Isto está a querer dizer é que a gente vai ter a 223. Ali diz, só que eu não consigo é ver, os números vai dar pequenino. Ah, a 16 quilómetros é que entramos nessa estrada. Portanto, faltam 16 quilómetros para chegarmos a Pinhão. Sim. E o desvio são dois quilómetros. Cada um. Cada um. E aí, parece que é para direto. E aí, parece que é para direto. Olha, mas é para a esquerda. Sim. Ah? Sim. Sim. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sabe, por Deus! É uma mara! É lindo! Em relação às sensações, é ótimo! Acho que vamos fazer um chuchinhozinho! Pois é, à direita continuando com o Dudor, à esquerda a fulgosa Dudor, a malandrona! Aqui são os barquinhos pequenos. Muito gira, então! Está um encanto! É a Estrada Nacional 222! Até agora, tem sido um encanto! Ao início, imagens aéreas brutais! Estão sempre lá no topo! Agora, só para aí, acho que 20km junto ao Dudor, mas em plano! Pois acho que faltamos ao seguinte! Muito chique! Tem um cheiro muito bom! Tem um cheiro característico! Muito bom! É muito bonita esta zona! É de aproveitar! a porta ali! É mesmo da primeira porta! Tem um cortinho ali! Acho que não é fato! tem um cortinho ali! Não me canso! Vou gastar a fita toda aqui! 20, 20! 20 dos frases! As igrejas! Aquilo é católico! Parece! Tem! Temos a regra já aqui à frente! 5 fãs da seguinte! Ao sempefãs das regra! Não sei! Isso é hora! Acho que há 5 fãs das regrações! 1! Atenção, otário! Boa espalha! Frega, bora! A ponta ainda está escondida! Olha para isto, tem que ir tipo uns bengalos, é que anda lá a tua frente! Ah, é tipo museus! E aqui eles saltam a ponte! Aqui eles devem saltar a ponte, não é? Será que isto tem aquelas pontes de rio? Aqui é um águiazo, se calhar é! Força! Olha para isto! E aí vai, ainda não tem um bocadinho! Claro, está ou não? Olha para isto! Mas o conforto devem dizer nada, não é? Também! Eu hoje vim montar um bocadinho para a gente! Ah, que sacrifício! Olhar aqui, às margens do Dordo, na estrada nacional número 222! É um sacrifício tremendo! Não sei se é Silvante, está aliado! Eu não tenho bem este arquivo! É bom descobrir! Aí eu não tenho bem este arquivo! A vocês já vê no guideiro, está aí... Mas tem um incentivo, não é? É! É bom! É bom para... O que depois eu não vem em cima, vai com estilos em baixo! Ahh! O uso, depois eu ainda engerar a face! É bom! Eles não mandam levar a catar a coisa, de um lado para o outro! É confuso! Sim, mas isso já é uma 5ª bastante desenvolvida! é isso é isso sim é isso eu estou filmando é isso é isso é isso É engraçado. Olha os patins. Bem, aqui numa ciclovia, junto ao Rio Douro, em peso da régua. Brutal, muito bonito. Esquinho, com bom ar. Um ciclo está aqui ao meu lado. Uma maravilha. E aqui vão as pessoas apanhar o barquito. Olhe se é para ir trabalhar, mudou? Olhe se é para apanhar o barco e trabalhar. É engraçado. Cheguemos antes do tempo. Somos os maiores. Um ciclo está aqui. Não, não. Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelos caminhos de Portugal, bela descida, com uma vista deslumbrante, vamos aproveitá-la. Lampesco dourado, é de cortar o fundo, e não é pela cedida, bem-vindos a Samodans, Samodans, brutal. Há arte nas estradas, há de contemplar, nem saiu o bairro, até saiu o bairro e os gaios chegavam lá. Uma adega. Porra, até lá o tamanho do bicho. Agora é tipo um planalto de sobe e desce, mas ligeiro, depois desce e voltas a subir, tenho essa ideia. Um grande presente, em emprestas aldeias. Espetáculo, pena que esses que estavam lá, tem um ar no ciclo. Mãe! Pai de estrada, pá! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olhem para este monte Olhem para este monte Olhem para este monte Olhem Outro Olhem para este monte Olhem E atchina! Deixe-me! Como eu disse, ele também está aqui. Ele não faz parte. Também faz parte. Rota do Românico! Se, ainda há umas colmas valentes. Olha pra vista. Saímos do barroco, São Martinho de Mouros, São Martinho de Mouros, São Martinho de Mouros. Olha para as nuvens. 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 Aproveitem as vistas. Vamos. 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 Resend store. Resend store. A passar por Resend. Aliás. Já passamos por Resend. Eu gosto de parar para comer. Vamos. N I Trinity. Temeno. Gost academia. Que chida, que chida, que chida. Alguém para aí. Tô, tô, tô. Olha, entrei isto agora, a entrada, é visto o motor aqui. Não sei se tu tá pra ver aqui com a câmera, mas eu, eu estou com o carro. Não sei se tu tá pra ver aqui com a câmera. Não sei se tu tá pra ver aqui com a câmera. Não sei se tu tá pra ver aqui com a câmera. Não sei se tu tá pra ver E apenas rebe Arrow 한다 e holiday com a câmera. Vendimento... sem claro que 느낌 de reação, há um educator, v grave vilão has não ser baptized, O que é isso? Estrada Montilha Estrada Montilha Papela São Cristóvão Povo da Lagaresta Fique tranquilo Vamos ficar da carcaira Carcaira A gente passa a pôntar direita 50 bit Contagira Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Sim. 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 Estou com o que é isso? Sim. 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 Ainda é uma bomba. Estão tudo feito com revido. Sim. Então o que já está indo para a traseira? Vamos lá? Vamos lá. É claro que está indo para as traseiras. O que é isso? Então, vamos passar? Passar! Passar! Na, 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 na Continua até ver o rio Dour aqui pela direita Eu lembro que estou a descer a Nacional 122, a descer agora, que é a descer e a subir E aí, olha-me para a vista Vocês acham que não conseguem ver porque a câmara está muito em baixo Mas a vista é robedra Vou ver uma estação de comboio de madeiras ainda O Parque de Marendas aqui, todo catita, muito giro A pensar mesmo em quem está a viajar O Parque de Marendas aqui, todo catita, muito giro E aí, olha-me para a vista 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 Vocês não se estão bem vendo isso E aí, olha-me para a vista E aí, olha-me para a vista A CIDADE NO BRASIL Agora que está tudo tramado, acabou-se as pias, sem pias, não há prazer. Como é que é? É uma comida que manda. Uma casa com terreno, um bocado de madeira, brutal. Vida por vida sempre presente Vota CDU Vida por vida sempre 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 Aqui tem uma terrinha que eu não sei. Vamos lá ver o que é que a casa gasta. Bora! Correga! Correga! Não? Sim! Sim! Ok! 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 Então a puxância é certa, a Thalias é 30 km para o destino? É, mas nem mais coisa. Sim. As coisas vão funcionando. Aquela ideia. Estou a ser irónico. Este telefone é de um puto, com certeza. Está só ficar um jogo. Se ele tiver código, não dá. Se ele tiver código, tem que ligar. Tem que ir ligado. Com 78% tem tempo. A gente já merecia uma descida para ir de 2 ou 3 km. Nós já merecíamos uma descida de 2 km. Ah, nem 1 km foi. Pois não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pela ordem direta. Ah, mas estamos quase na descida. Estamos quase na descida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, são paixas 4 km. Ou 3? 3. Vamos lá. Vamos lá. Você já fez mil quatro cento? Ah! Ah, não vai ao final do top, I think. Você tem que ir. Não vai. Sim. O que é isso? O que é isso? 3,5km, 3,5km Não tinha reparado nisso 3,5km 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 4,5km 4,5km 3,5km A CIDADE NO BRASIL